O professor Dionísio já tá na área. Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Leia Hálito de Búfala, o novo livro do escritor Pericles Prade. Mais um lançamento de www.almedina.com.br Vou te falar, viu? É muito chique ter um professor pra chamar de nosso Dionísio da Silva. Professor, muito bom dia! Bom dia, Vinícius. Bom dia, Agatha. Queridos, tudo bem por aí? Graças a Deus. Professor, temos vários elementos, palavras e provérbios aqui. Mas comecemos pela palavra, ou pelas palavras, réu, ré, culpado. E hoje o senhor Poliglota nos traz not guilty. Poderia explicar, por gentileza, a origem dessas palavras, professor? Pois é, Donola. Outro dia, uma jornalista me perguntava qual é o feminino de réu. O feminino de réu é ré, mas não é aquela ré da marcha no carro. Olha, o réu é uma palavra que veio do latim réus e a origem, a vinculação etimológica, que é o que nos interessa aqui, é a mesma de réu, coisa, que é também res. A res, o gado, é uma coisa, alguma coisa, algum item que você conta. Então, por que deram este nome ao réu? Porque sobre ele era colocado uma coisa, uma denúncia, um peso, alguma acusação. É por isso que tem este nome de réu. Agora, Vinícius, o que é muito importante diferenciar aqui é que, quando no judiciário brasileiro, e aqui são todas palavras vindas do latim também, porque o nosso direito é romano, juiz, é jus, ditere, aquele que diz o direito, embora, como ontem nós víamos, e o nosso querido Rodolfo Schneider comentava muito bem, aliás, a questão dos 232 réus que, de repente, tiveram um foro privilegiado, estão sendo julgados no STF, veja que eles não estão sendo julgados por pessoas que são chamadas de juízes, mas de ministros, que também é uma palavra latina e de outra origem. Mas quer dizer quem serve, o servidor, este é um funcionário, este é o ministro, o juiz não. O juiz é alguém que é sagrado para dizer o direito, na antiga Roma, não é? Não tinha sempre, assim, vinculações sacerdotais com esses ofícios, mas hoje não, naturalmente, o Estado é leigo. De todo modo, eu queria também ir conversando com vocês sobre culpa, sobre a diferença com os Estados Unidos, no sistema judiciário americano. É, professor, porque culpa, eu não tenho, nunca, eu tenho razão, geralmente, e sou inocente, até que provem o contrário. É isso, Zé, vai ouvindo, vai ouvindo. Mas, meu namorado é culpado sempre, professor, eu falo culpado. É claro, ô Vinícius, quem somos nós para contrariar a Agatha, ainda mais. Ainda mais, professor, ainda mais. Ela, né, ele tem que ter a sabedoria de saber que ela está sempre certa. É, é isso aí, professor. Mas eu queria vir, então, para o Not Guilty. Veja, no sistema judiciário brasileiro, tem que provar aquilo de que o réu é acusado. Então, aqueles 232 réus, ora, em julgamento no STF, os outros 1.300, são 232 réus de 1.300, né? Nunca ouvi tantos de uma vez só. A culpa deles tem que ser provada. No sistema americano, por exemplo, eles dizem, usam a palavra Guilty, Guilty, que é uma palavra de origem controversa, não se sabe bem o significado, e pode ter se consolidado com o erro do inglês, com aquele U ali no Guilty. Então, o americano diz, not guilty, quer dizer, você não é culpado. E não quer dizer que você é inocente, compreendeu, Agatha? É só que você não é culpado, né? É, não necessariamente é inocente. Nosso professor é tão antenado, ele é tão ligado nas atualidades, que ele nos trouxe hoje, além de palavras de origem da língua portuguesa e do latim e do inglês, palavras e expressões aqui que estão associadas àquilo que estamos vivendo em Brasília, professor. Cada cabeça uma sentença e, especialmente do latim, indúbio pro réu. Explica pra gente, professor, de onde que vêm esses provérbios. Vamos começar com o segundo, indúbio pro réu. Qual é a origem dele, desse provérbio, indúbio pro réu? Isto quer dizer, em dúvida, vote-se a favor do réu. Os antigos romanos começaram a ver que, no seu direito, tinha havido condenação de inocentes, por testemunhas falsas, falta de provas. Então, eles criaram esta sabedoria judicial. Se você está em dúvida, não condene. Fique ao lado do réu. É preferível você absorver um culpado do que condenar um inocente. É preferível, então, é preferível absorver um culpado a condenar um inocente. Bem, nós estamos avançando muito nesses direitos humanos, mas as coisas têm que ser conhecidas e, sobretudo, designadas pelos jornalistas pelo nome que elas têm. A coisa tem nome. Pode ver que agora, na prisão deste brasileiro que deu problemas terríveis e grandes despesas às autoridades americanas ao fugir da prisão, eles não dizem o suspeito e tal. É o criminoso, o bandido. Ele já estava condenado. E nós temos esses excessivos cuidados quando designamos isso. No caso do réu, é diferente. O réu ainda não foi julgado. Então, tem esse provérbio. O outro, Vinícius, que você me perguntou, é o cada cabeça uma sentença, não é? Isso. Exatamente, professor. É. Então, nós temos a ilusão, essa é uma ilusão que o distinto público tem e nós também, às vezes, somos enganados, às vezes, somos só iludidos, às vezes, só deixamos de ver, de ouvir ou de prestar mais atenção a detalhes. Por exemplo, nós temos essa ilusão, então, de que o réu será julgado ou condenado pelo que está nos autos. Então, é um julgamento objetivo. Mas não é assim. Ontem mesmo, já empatou de cara, né? Um ministro julgou a favor e outro contra. Então, o provérbio está certíssimo. Cada cabeça uma sentença. Quer dizer, cada um que examina aqueles autos conclui que o réu é inocente ou é culpado. Ou é culpado de umas coisas, mas não é culpado de outras. Eu queria me permitir uma autocitação, pode ser? Por gentileza, professor. Não é cabotino, mas vem muito ao caso. Quando eu li toda a documentação a respeito do Stefan Zweig, lá em Petrópolis, onde ele teria se suicidado com a esposa logo depois do carnaval de 1942, veja como é que é o destino, né? Agatha, Vinícius e nossos queridos ouvintes. Veja como é o destino. Eu não era nascido quando aconteceu isso. Eu fui ler isso em 2009, 2010, e daí escrevi o romance em 2012. Stefan Zweig deve morrer. Eu concluí que os dois foram executados por comandos nazistas, pela documentação que eu estava lendo, pelas coisas que eu ouvi, pelas coisas que eu consultava. Mas ele passou a história como um duplo suicídio. Então, a história também está muito enganada em alguns casos. Então, cada cabeça uma sentença. Você lê uma coisa, mesmo uns autos que parecem objetivos no judiciário, mas não é bem assim. Não estão soltando vários condenados já? O próprio STF não está dando outras jurisprudências bem diferentes e às vezes contrárias daquelas que ele deu em anos recentes? Cada cabeça uma sentença. Mudaram as cabeças, mudaram as sentenças. Professor, já que os termos são do universo judiciário, devo dizer que sou suspeito. Suspeito para falar do senhor, porque eu sou seu fã. Professor, é sempre uma honra estar contigo na quinta-feira da semana que vem. Estaremos ao vivo novamente. Muito obrigado. Eu sou culpada, professor, por causa do horário. Estouramos. Um beijo. É, mas você nunca tem dolo. Só culpa, viu? Agatha. Um beijo para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau.